A entrevista mal começa e a Sofia se emociona. Lágrimas rolaram soltas pelo meigo rostinho dessa menina. Por que você está chorando? Porque eu estou muito feliz. Nossa, mas não tem cedo eu chorava. Por que foi que você está feliz? Porque nunca mais recorri para minha casa desse jeito. Você está feliz porque a Record está aqui? E tivemos que parar algumas vezes para que ela se acalmasse ou para limpar os olhinhos. Você é meu chorinho, meu bem. Pronto. A gente vai estar aqui. A emoção aflorada só demonstrou ainda mais o quão especial é essa menina que faz de tudo e quer fazer sozinha, hein? Apesar de todas as limitações. Mesmo sem os braços, ela come sozinha, brinca, faz natação e escreve. É vaidosa, ama esse cabelo longo, caracolado, que sempre tem que estar bem cuidado. E faz maquiagem. Adora um batom. Passa com os pés, sem nem olhar no espelho. E não pense que por ela não ser, como a maioria das crianças, que se sente inferior. A Sofia encara a própria vida com muita naturalidade. Eu gosto de brincar, conversar e tudo. A mãe Silvana soube das limitações da Sofia assim que ela nasceu. Era tão pequenininha que cabia em uma caixa de sapatos. Achou que não iria dar conta de cuidar bem. Até porque não tem ajuda de outras pessoas. A família dela mesmo é do Mato Grosso. Mas ela também se superou. É mãe de outros seis filhos, entre eles o Cainan de 13 anos. A chegada da Sofia mudou tudo e trouxe aprendizado a todos. Ela tem me ensinado a ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E a superação dela também ensina muito a gente. Ela brinca comigo, tem vezes que ela até me emociona. E você cuida dela? Cuido, demais. Tem vezes que é ela que ensina a fazer as coisas. Vocês já estudaram em escola juntos, né? E aí você disse que nunca viu questão de preconceito com ela ou já presenciou? Nunca presenciei isso não. E se eu presenciar também, fica difícil. Você não ia achar nada bom isso acontecer com a sua irmã? Não, eu ia achar nada bom. E eu ia contar pra minha mãe também, né? Se aconteceu um trem desse. Ele é o maior protetor. Mas como toda relação de irmãos, os dois também brigam. Já aconteceu assim dela ficar muito brava com você? Tem vezes que ela fica muito brava comigo. Porque quando eu quero brincar, ela já não quer. Aí ela já emburra. E apesar de a brincadeira preferida a ser cabeleireira, a profissão dos sonhos é ser uma policial militar e comprar uma casa pra ela, a mãe e o irmão morarem. Por falar em sonhos, nesse coração, cabe mais um. Você tem um sonho? Qual que é o seu sonho? De conhecer o Gustavo Lima. Você tem muita vontade de conhecer o Gustavo Lima? Sim. Você tem alguma música dele, assim, de cor? Mais ou menos. Me resolveu trocar amor por um instante, tem linda comigo antes. Me resolveu trocar amor por um instante, tem linda comigo antes. Você acha ele bonito? Acho. Será? A Sofia nasceu sem o fêmur. Então, quando ela começou a fazer as terapias lá no Crer, recebeu um diagnóstico de que jamais conseguiria se levantar ou dar qualquer passo sozinha. Mas essa mocinha aqui mostrou que superação é com ela mesma. Tá bacana ou tá com preguiça pra fazer uns exercícios? Me conta. Tô bacana. Vamos lá? Você consegue se levantar aí? Pra mostrar? Consigo. Então, mostra. Olha a força dela. Ela impulsiona o corpo e vai mesmo. E você até dá uns passinhos pra frente, não é? É. Uma das dificuldades da família aqui é a questão financeira. Tem faltado as coisas dentro de casa. Olha só. Praticamente nada, nada mesmo. Algumas poucas verduras ali. E coisa que criança gosta mesmo de comer, não tem nada aqui. Aí é difícil, né? Às vezes pede um danone, não tem. Igual ela gosta muito de danone, abóbora, adora. E banana, igual ela às vezes pede. Então, é doído pra gente, né? A Sofia está estudando e faz tratamento e terapias no CRER. Evoluiu demais com a ajuda dos profissionais de lá. Já o Cainan, agora que conseguiu uma vaga e voltará à escola. A Silvana pede ajuda pra conseguir cuidar melhor dessas crianças, já que muitas vezes falta as coisas até pra comer. Além do aluguel, tem as despesas com remédios e pra ela, sozinha, está bem difícil. Quem não quiser fazer doação financeira, pode ser com cesta, com leite. Vai ser bem-vindo.